William Bonner, repórter do Jornal Nacional, revelou na última semana aos seus telespectadores o segredo de aumentar seu score e conseguir crédito em qualquer banco. Confira! Mariana Chimenez viveu relação com cantor, se separou há dois anos, e agora já sabemos o porquê. Atriz teve relacionamento com o famoso cantor. Mariana Chimenez é uma das atrizes mais talentosas e belas do país. A atriz da Globo já fez muitos trabalhos na emissora carioca e teve personagens marcantes ao longo de sua carreira. Aos seus 41 anos, Mariana Chimenez já teve vários relacionamentos amorosos, mas atualmente está solteira. Os namoros da atriz, no entanto, são duradouros como foi o com o cantor Felipe Fernandes, com quem ela viveu uma relação. A famosa e o músico ficaram juntos por cerca de um ano, se separaram em abril de 2020, e passados dois anos da separação, agora sabemos o porquê. O casal morava junto no Rio de Janeiro, mas com a chegada da pandemia da Covid-19. O excesso de convivência causado pelo isolamento social foi o grande vilão desta história de amor. A separação do casal, que era muito discreto, foi feita de uma maneira amigável e após o término do relacionamento, Mariana Chimenez voltou a viver em São Paulo. Antes de se relacionar com o cantor, a atriz da Globo tinha tido uma relação de três anos com o empresário italiano Felipe Adorno, com quem ficou até 2017. 7. Adora namorar. Assim que estrou na última novela que fez na Globo, nos tempos do Imperador, a atriz falou com o G-Show sobre a sua personagem e também sobre relacionamentos. Acho uma delícia ter um relacionamento, adoro namorar. Tem uma família linda que a cada dia está mais unida, disse Mariana Chimenez. Vale lembrar que no folhetim das 18 horas a famosa deu vida a Luísa, que era amante do protagonista Dom Pedro II e comentou também sobre as mudanças em relação à liberdade que as pessoas têm hoje em dia. A maioria das pessoas pensa em ter um amor, isso sim. Cada um tem uma combinação e hoje em dia o mundo está cada vez mais diverso, autêntico, livre e assim que precisa ser, declarou. William Bonner, hipócrter do Jornal Nacional, revelou na última semana aos seus telespectadores o segredo de aumentar seu score e conseguir crédito em qualquer banco. Confira.